Já o Flamengo aprovou o contrato com a Globo, mas com muitas ressalvas e cornetadas. Conto também sobre Benzema, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. Hoje tem um canal no YouTube, um blog no R7, sou comentarista da 98 Esportes, além de participar do Band Esportes e da Band. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração, pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora falar sobre Karim Benzema, um atacante francês, que é uma grande negação no Al-8 Rádio. Nicola, mas marcou o gol nessa segunda-feira, verdade. Ele quebrou um jejum de quase quatro meses sem marcar no futebol saudita. Logo, Karim Benzema, que chegou por lá no Al-8 Rádio com a fama de um maior artilheiro do futebol naquele momento. Jogador que havia passado em branco nas seis partidas desse ano, havia dado só três assistências. E eu queria destacar uma frase que o Benzema concedeu pra justificar o péssimo momento dele lá no Al-8 Rádio. Abre aspas, aqui não é como o Real Madrid, preciso da ajuda em campo, não consigo ganhar jogos sozinho, sozinho no caso, né? Preciso de outros jogadores e muitas outras coisas, fecha aspas. Pra mim ficou muito claro que o Benzema tava deixando claro que era bom no Real Madrid porque tinha, era bem acompanhado. No caso do Al-8 Rádio, nem tanto. Isso chama atenção porque o Al-8 Rádio é dono de um dos maiores investimentos do futebol saudita. Time que conseguiu, nessa segunda-feira, classificação pra final da Supercopa e enfrenta o Al-Wilau de Jorge Jesus. Desde que o Benzema foi contratado, 31 partidas, 16 gols e 9 assistências. Contrato até 2026, mas ao que tudo indica, ele deixará o Al-8 Rádio já estar em busca de opções no velho continente pra voltar à Europa. Pra falar sobre o Flamengo, que aprovou com dificuldade o contrato de TV com a Globo. Placar apertado na reunião do Conselho Deliberativo, na noite dessa segunda-feira, alguns ex-presidentes cobraram o presidente Rodolfo Landim em relação a esse vínculo que foi assinado com a Globo via Libra de 2025 a 2029 no Campeonato Brasileiro. A grande realidade é, o Flamengo hoje já não se vê capaz de faturar o mesmo do contrato assinado em 2016 pelo Eduardo Bandeira de Mello. E existem alguns motivos. O primeiro deles, na oportunidade, o Flamengo vendia 38 partidas. Porque tanto nos jogos como mandante, quanto nos jogos como visitante, ele se sentia no direito de vender. Só que vale a lembrança, o presidente Rodolfo Landim foi aquele que mais defendeu a lei do mandante. Que acaba com o direito de o clube visitante vender seus direitos de transmissão. Então, em vez de ter 38 jogos, o Flamengo passou a ter apenas 19. Os jogos em que ele é mandante. Isso diminuiu o preço do Flá. Para piorar, há uma crise gigante em relação ao pay-per-view da Globo, que vem perdendo assinantes a cada ano. E a coisa deve ficar ainda pior em 2025, quando o pay-per-view deixa de ter os 20 clubes. Hoje, a Libra conta com apenas 9 clubes. Isso representaria cerca de 4 jogos por rodada no pay-per-view. Nicola, mas esses jogos não serão transmitidos pela Globo e pelo Sport TV? Então, é capaz de nem ter jogo para o pay-per-view. Quem é que vai assinar o pay-per-view, levando em consideração a pouca quantidade de jogos a serem exibidos? E diante desse cenário, com o pay-per-view rendendo quase nada, perto do que já foi um dia, o Flamengo deve ter uma arrecadação bem menor. Isso tudo foi exposto aos membros do Conselho de Beratilho, que participaram do encontro e houve a aprovação. Só para completar sobre o Fla, o Marcos Brás disse ao diário ASS da Espanha que não tem a intenção de vender o Eric Pulgar. Pelo contrário, o Flamengo já iniciou o planejamento para a renovação do contrato do volante chileno. Vídeo para falarmos do Flamengo, que dominou a seleção do Campeonato Carioca. Já, já a gente vai contar como é que ficou a seleção do Estadual 2024 aqui no Rio de Janeiro. Quando os jogadores do Flamengo entraram, a gente vai contar quem foi a revelação, quem foi o craque. A gente vai falar sobre isso tudo. Vamos também falar sobre o planejamento da comissão técnica para promover a estreia do zagueiro Léo Ortiz e como titular. Já, já a gente vai falar sobre esse assunto. Tem também o primeiro dia do atacante Carlinhos lá no Ninho do Urubu. Também falaremos sobre isso. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes, eu quero falar sobre um assunto que eu acho que todos os presidentes dos clubes da Série A e B deveriam estar falando e está todo mundo calado. Mas a Leila Pereira, vocês podem falar o que for da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Mas se tem uma coisa que ela não é, é fujona, é rabo preso. Muito pelo contrário. Bato palma para a coragem dela, porque no meio do futebol que é um meio tão machista, ela, numa figura feminina, bota a cara sempre. E mais uma vez botou a cara para falar do John Texel. Declarações fortes, inclusive. Abre aspas. Ela disse assim, minhas declarações não são fortes, eu apenas falo a verdade. No futebol é difícil alguém falar a verdade. É aquele negócio filosófico. Isso é Nietzsche. O quanto de verdade vocês suportam ouvir. Eu adoro a Leila. Quem é John Texel? É a vergonha do futebol brasileiro. Um fanfarrão que tem que ser punido exemplarmente. Leila Pereira também demonstrou profunda insatisfação com as recentes declarações do norte-americano e ressaltou que o dono do Alvinego precisa sofrer uma dura punição e disse não admitir acusações falsas do empresário. Abre aspas para a Leila Pereira. Um dono de um clube do tamanho do Botafogo não pode espalhar notícias e falácias sem provas. O que ele diz? Que o Brasil não é sério? Que as autoridades não tomam atitudes? Por isso as autoridades precisam tomar uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta dos dirigentes. Se tem provas, os maiores interessados são os clubes. Quero ganhar campeonatos de forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado. Não podemos admitir esse tipo de coisa. Palmas para a Leila Pereira. Tô com ela. Pra mim o John Texel até o momento tem sido o maior fanfarrão do mundo. Só fala, fala, fala. Que provas são essas? E não me venha com provas de inteligência artificial, não. Pelo amor de Deus, né? Isso não são provas. Isso não são provas. E o que ela tá falando, todos os presidentes deveriam falar também. Inclusive o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ah, mas não fala, né? Claro. É assim com o John Texel. Mas, dito isso, vamos para as informações envolvendo o Flamengo. Acabou de sair a seleção do Campeonato Carioca. E o Flamengo comandando a seleção do Campeonato Carioca. Vamos lá. Seleção. Rossi no gol. Rossi no Flamengo. Eu votei no Fabrício do Nova Iguaçu. Eu não teria botado o Rossi. Mas vamos lá. Rossi ganhou. Varela na lateral direita. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Lucas Piton na lateral esquerda. Lucas Piton, jogador do Vasco. No meio de campo, Eric Pugá do Flamengo. Dela Cruz do Flamengo. Arrascaeta do Flamengo. E tem também o Bil que eles colocaram ali como meia. Bil do Nova Iguaçu. Que é cria das categorias de base do Flamengo. E o ataque, Pedro Flamengo Carlinhos do Nova Iguaçu. Agora Carlinhos é do Flamengo. Técnico. Carlos Vitor. Crack. Arrascaeta. O Carlos Vitor é o técnico do Nova Iguaçu. Crack. Arrascaeta do Flamengo. E a revelação foi o Iago do Nova Iguaçu. Uma informação sobre o Carlos Vitor. Vocês sabiam que ele não tem nem a licença da CBF? Pois é. Ah, mas por que ele comanda o time no Campeonato Carioca? No Campeonato Carioca é permitido o técnico comandar uma equipe sem que tenha licença da CBF. Alguns campeonatos, obviamente, ele não poderia assinar súmula. Vem aí agora. Por que ele não fez? Muito por conta da questão financeira também. E aí, pelo que eu sei, o Nova Iguaçu vai dar um suporte financeiro ao Carlos Vitor pra ele poder finalizar esse curso da licença da CBF aí e poder ter a licença dele como treinador. Por falar em Carlinhos, galera. Carlinhos hoje esteve lá no Ninho Durubu antes do evento aí da festa final do Campeonato Carioca. Ele foi lá no Ninho Durubu e teve o primeiro dia dele. No Instagram, no Twitter, a Flá TV postou vídeos do jogador lá. Cara, e assim, o sorriso dele, você percebe que é um sorriso sincero. Então, sabe, você vê que é um negócio, ai, fofo, cara. É um negócio que, cara, você para e pensa assim na história de vida desse cara, dessa pessoa, da família dele, o quanto ele sofreu. Inclusive, ele deu uma declaração para a Flá TV que ele disse o seguinte, meu principal sonho é jogar primeiro, fazer a estreia pelo Flamengo, vestir um manto sagrado. Sonhei desde criança com isso e hoje, graças a Deus, estou podendo realizar. Muito feliz com isso. E se Deus quiser, ganhar todos os títulos daqui pra frente. Cara, que o Carlinhos seja muito feliz no Flamengo. Já falei aqui sobre a contratação dele. É uma contratação extremamente barata. Só para vocês terem noção, em 2024, estamos em abril, né? Ou seja, teoricamente, ele passa a receber agora, em abril, o custo do Carlinhos ao Flamengo, contando o salário, décimo terceiro, tem aqueles tributos ali e tal, vai ser cerca de 600 mil reais no ano. Não estou falando no mês, não. É no ano. Cara, tem jogador que ganha um milhão no Flamengo. Então, enfim, é uma aposta no Flamengo a ver se vai dar certo. Tomara que sim. Tomara que ele cale minha boca. Porque, num primeiro momento, todo mundo sabe a minha opinião. Para mim, o Carlinhos não é jogador para vestir a camisa no Flamengo. Mas já que foi contratado, que seja muito feliz com a camisa rubro-negra. E por falar em contratação, tem jogador que foi campeão do Flamengo, sem entrar em campo ainda, que foi o Léo Ortiz. Chegou e ainda não estreou. E existe um planejamento para esse atleta, para ele estrear até mesmo como titular. Mas antes, algumas declarações dele. Após o título do Campeonato Carioca, ele disse Ansioso para poder entrar no Maracanã agora vestindo a camisa no Flamengo. Com toda essa torcida nos apoiando. Já deu para sentir o calor do banco, mas estou realmente ansioso para estar em campo. É aquela ansiedade boa de poder fazer o que eu mais gosto. O time estava realmente muito ajeitado na parte final do Campeonato Carioca. Talvez não fosse o momento, mas tenho certeza que no momento certo vai acontecer a estreia. E eu estarei pronto para dar conta do recado, como venho fazendo no dia a dia. Galera, até a final do Campeonato Carioca, uma pessoa do Flamengo me falou o seguinte. O planejamento que traçamos é tentar fazer a estreia do Léo Ortiz como titular no primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é no próximo final de semana, diante do Atlético Goianiense. E aí, eles ainda, obviamente, não sabem quem será poupado na zaga do Flamengo. Se o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. O Fabrício Bruno, ele vem de uma sequência muito forte de jogos. Eu estava vendo aqui, cara, do dia 9 de março até o dia 7 de abril, que foi ontem, ele disputou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas, ficando 90 minutos em campo, encarando viagem, fuso horário, porque teve jogo com a seleção brasileira, teve retorno para o Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo. Então, assim, é uma sequência muito forte. E, obviamente, se o poupado for o Fabrício Bruno, não será nenhuma loucura. Mas o planejamento da comissão técnica é promover a estreia de titular do Léo Ortiz no jogo contra o Atlético Goianiense, na estreia do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, no próximo final de semana. Então, você que está aí ansioso para ver o Léo Ortiz, pode ver contra o Palestino, obviamente. Não como titular, mas contra o Atlético Goianiense, provavelmente, o Léo Ortiz será titular. Tá aí, né, galera? Informações atualizadas de última hora a respeito do Flamengo. Informações exclusivas aí. Se você ficou até aqui no vídeo e gostou das informações, já colabora aí com o nosso canal, deixando o seu like e a sua inscrição para poder fortalecer o nosso trabalho de sempre trazendo vídeos diários do maior clube de todos os tempos, o Flamengo. Então, se você é flamenguista de verdade e gosta de conteúdo relacionado ao Flamengo, está no local certo. Todos os dias tem vídeo domingão. Então, para tu não estar perdendo nada, já deixa aí o seu like e ativa a notificação. Valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Ah, lembrando a vocês também que todos os créditos são relacionados ao canal do Nicola e ao canal do Veni Caça Grande. Passem lá e se inscrevam no canal deles. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui. E aí 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 E aí